Você sabe como eu digo, eu costumava fazer alguma coisa em inglês? Então me siga neste vídeo. Hello, tudo bem com você? No vídeo de hoje, então, eu vou te ensinar como é que eu digo que eu fazia alguma coisa e que eu não faço mais. Algo que eu estava acostumada e que não estou mais. Por exemplo, I used to play at the playground. Então eu costumava brincar no parquinho. Hoje eu não faço mais isso. Quando eu e meu irmão éramos crianças, nós costumávamos brincar, nós costumávamos ir patinar no inverno. E é verdade isso. Olha só, o que mais que eu posso dizer que costumava fazer e que não faz mais? My father used to smoke. Now he doesn't smoke anymore. Então meu pai costumava fumar e agora ele não fuma mais. Por exemplo, o Zico costumava jogar futebol. Não é verdade isso? Então, Zico used to play soccer. Ele costumava jogar futebol. Ele era um jogador. Agora ele não é mais. Ele é um técnico. Ele é um coach. Outra situação que eu posso dizer também. Maria used to go to work by bus. Então ela costumava ir para o trabalho de ônibus. Now she goes on foot. Agora ela vai a pé, porque é mais perto. Certo? Então quando eu quiser dizer que eu costumava fazer alguma coisa, eu vou dizer I used to e mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa pode ser o que você costumava fazer e que agora não faz mais. Mas aí nós vamos dar sequência. E eu quero dizer algo que eu estou acostumada a fazer agora. E que provavelmente eu não estava acostumada no passado. Então eu vou dizer assim. I'm used to go into church. Então eu estou acostumada a ir à igreja, por exemplo. Algo que eu não estava acostumada a fazer antigamente. Outra coisa que eu estou acostumada a fazer e que eu não fazia antes. I'm used to having lunch at eleven. É verdade, eu almoço bem cedinho. E o meu avô? Ah, o meu avô está acostumado a dormir bem cedo. Às oito horas da noite. Então my grandfather is used to go into bed at eight p.m. Viu só? Bem cedo. E a Maria? Ela estava acostumada lá de ônibus. Agora ela está acostumada a ir a pé para o trabalho. Então eu posso dizer Maria is used to go into work on foot. Então agora ela está acostumada a ir a pé para o trabalho. Viu só? Nós temos várias possibilidades. Então eu vou dizer I am used to going. I am used to reading. I am used to playing. Viu a construção? Very good. Agora olha só, se eu quero dizer que em breve eu vou ficar acostumada com alguma coisa. Como é que eu vou dizer isso? I will get used to. Então eu vou me acostumar com alguma coisa. Por exemplo, soon I will get used to living in the countryside. Então logo, logo eu vou estar acostumada a morar no interior. Outra coisa que você pode dizer. Soon he will get used to his new job. Logo ele estará acostumado ao seu novo trabalho. Outro exemplo. Hum, vai levar um tempo para eu me acostumar a acordar cedo. Então it will take me a long time to get used to waking up so early. Viu só? Nós temos então três possibilidades. A primeira, que eu estava acostumada que eu não faço mais. Então I used to go to work at night. Exemplo 1. Exemplo 2. Eu estou acostumada agora a trabalhar à noite. Então I'm used to working at night. Ok? Eu estou acostumada a trabalhar à noite. E eu quero dizer que vai levar um tempo para eu me acostumar a trabalhar à noite. It will take me a long time to get used to working at night. Ok? Então eu espero que você use bastante essas situações. E toda vez que você for questionado sobre o que você costumava fazer, o que você faz agora e o que você pretende fazer no futuro, você possa usar essas construções. Gostou do vídeo? Foi útil pra você? Então curta, compartilhe, deixe nos comentários sentenças que você queira compartilhar comigo. E me siga nas redes sociais, porque lá sempre tem uma novidade também, tá bom? A gente se vê em breve. Bye, bye!